e aí galera gravando esse vídeo aqui para mostrar esse baixo que é bem tem uma história bem interessante ele é o biscoitão meu biscoitão esse aqui ele é um baixo frete não é não é frete original de fábrica foi o mesmo que arranquei os trastes de ver aqui ó tem mostra que a marquinha ainda tem as bolinhas ainda onde onde eram os trastes e esse baixo aqui na verdade ele é um ibanes ele é um um ibanes da série ex b 445 made in corea e aqui o redstock eu pintei de preto e fiz esse nome aqui biscoitão mesmo rabisquei aqui que eu vou contar a história disso aí né e é um som bem legal ele o frete tem uma história da afinação né que se você não tocar bem em cima de onde é onde seria o traste não sai afinado como eu toquei agora pouco sai meio ó você voltar um pouquinho e aí embaixo pra gente tem tem essa essa coisa de você tocar onde seria o traste você tocar um pouquinho para trás assim ó você deu um discúdio você desafina eu acho que é quase impossível você tocar 100% afinado sempre vai ter uma notinha que vai sair um pouquinho no meio eu nunca vi nenhum baixa tocando fretless assim para tocar 100% assim todas as notas saíram afinado sempre sai uma besteirinha com é como um violino né que não tem traste né que você tem que tocar e faz dar um vibratozinho aqui pra pra chegar né e é uma coisa que é legal também no fretless é esses harmônicos né que você tem a possibilidade de fazer de puxar aqui ó num baixo com traste você não ele não soa tão legal assim tem muita gente que que não que eu por exemplo não sabia como era que eu ouvia isso em uma música de javan né nenhum dia é no meio da da música lá a banda dá um break o baixo fazia aí ficava sem entender como é que como é que o baixista fez isso como é que ele que ele fez esse esse armônio mas é porque foi com baixo frete você até faz com baixo contraste mas não fica tão perfeito como com frete você toca na corda e depois você pressiona ela e arrasta aí você arrasta aí você arrasta aí o harmônico vai junto também com ela pressionada toca o harmônico depois pressiona ó tá vendo aí vou pressionar ó viu aí tem essas possibilidades assim além do som que é muito bacana então a história desse baixo é o seguinte eu comprei esse baixo aqui é o bany já tem uns acho deve ter uns sete anos mais ou menos que eu peguei esse baixo como e bany e eu sempre eu tenho um fretless mas o fretless que eu que eu possuíam há um tempo atrás eu não curti não curti muito ele né e sempre tive a vontade de de fazer essa experiência de arrancar os trastes de um baixo e tal e ver o que ia acontecer e fiz com esse aqui deu certo ficou um som bacana inclusive essa essa captação que está nele não é original eu mesmo que arranquei os trastes como eu falei peguei uma faca e arranquei os trastes inclusive eu tô com esse baixo aqui eu tô pensando aqui na possibilidade de arrancar um traste dele só pra vocês verem como é que é esse meu baixo aqui esse outro aqui que tá aqui do meu lado é o frankstein o frankstein ele serve pra minhas experiências né e eu eu como como eu tava falando é o mesmo arranquei os trastes desse baixo aqui arranquei com uma faca depois fui no luthier só pra ele fechar os buraquinhos né e depois levei também no luthier com esse kit de captadores bartolini é o bartolini mk1 o captador e o circuito só que eu uso mais esse aqui da ponte no fretless normalmente é mais o da ponte que você usa né para dar esse som se eu virar aqui para o braço o som já descaracteriza um pouco do som de fretless que o fretless geralmente é mais é mais médio né para dar esse som mais arredondado se você botar aqui pra frente também rola né mas se você botar no da ponte aqui aqui o passivo e aqui o ativo né mexer aqui no botãozinho do passivo eu gosto demais desse som então esse nome biscoitão aqui foi quando uma vez eu postei no grupo de baixistas aqui no meu estado e a galera começou a zoar rapaz que baixo feio parece um biscoito parece um biscoito e a galera zoando zoando ninguém tem ouvido o som do baixo ainda né e eu disse poxa eu gosto pra caramba do som desse baixo e zoou tanto que pegou o nome biscoitão é o biscoitão biscoitão pronto é biscoitão peguei e batizei ele virou biscoitão e é o meu baixo assim o meu xodó acho que esse baixo aqui vai passar muito tempo na minha mão eu acho que eu não tenho intenção de vender esse baixo aqui nunca é o baixo que eu gosto de pegar nele e fazer som assim aleatório né às vezes estou até pra compor mesmo é legal né alguma história então eu vou fazer o seguinte eu vou ver se eu consigo arrancar aqui um traste desse baixo aqui agora ao vivo ao vivo né eu estou com uma faca aqui ó vou arrancar aqui um traste desse vou tentar arrancar um traste desse baixo aqui pra vocês verem como é que é porque o cara em casa pode fazer um baixo freto né se eu tiver um baixo tiver a coragem que eu que eu tive de arrancar o traste eu vou pegar aqui ó tem aqui o ideal é que você tira a corda mas aqui eu vou tentar ver aqui tentar puxar aqui ó se você colocar a faca aqui nesse no cantinho do traste aqui ó nesse comecinho aqui ó ou a faca ou a chave ou um estileto alguma coisa você consegue levantar ele você vê que eu já consegui levantar ele aqui ó aí se você tiver um alicate aí melhor que você já vai puxando agora o ideal é que seja sem as cordas né que você esteja sem as cordas deixa eu ver aqui ó pronto tirei o traste ó tirei o traste ao vivo ficou sem traste o nosso frankstein aí esse mesmo procedimento esse mesmo procedimento você vai fazer em todos eles vai tirar ele e daí você já tem um baixo fretless se você quiser fechar o buraquinho você fecha com pó de serra e cola você passa, enche depois passa uma lixazinha e fica bacana e se não você quiser deixar assim também deixa também que não tem assim eu passei um tempão ainda com ele com os buraquinhos ali com o meu e não tive problema nenhum e é isso aí aqui o traste e aqui o baixo sem traste frankstein é o baixo das experiências esse aqui eu até recomendo a galera ter um baixo assim pegar um baixo baratinho assim inclusive esse aqui ó a experiência aqui também eu coloquei uma tarraxa nele que muda a afinação também que é bem interessante aqui eu tenho um ré se eu soltar aqui e quando eu puxo eu tenho um mi né na corda e é isso aí eu acho que que deu pra sacar aí a mensagem do vídeo baixo fretless tal como tirar o traste e é isso aí valeu um abraço foi e aí e aí